Gente, voltei aqui com a afirmação do dia, que hoje saiu o macaco, viu? Então, pra gente começar a semana com tudo! Vamos lá, fazendo três respirações profundas. Inspira pelo nariz, ó. Solta pela boca. Então tá, ó. A afirmação de hoje é, batendo aqui, ó, o coração com os dois dedinhos. Eu sou a comunicação hábil e simplifico a vida com alegria. Eu sou a plena conexão inteligente com todos e tudo ao meu redor. Eu sou a promotora, o promotor e equilibrador, equilibrador da destreza, da qualificação com foco na solução. Repita três vezes, tá? Três vezes, gente! Vejo vocês amanhã. Beijos de luz! E bem-vindos a mais um dia mágico! Curte! Comenta! Compartilha aí! Deixe aí sua pergunta! Ou qualquer coisa! Uma mensagem, uma crítica, são todas bem-vindas! E uma ótima semana iluminada! Muita luz, faz amor no coração e vamos voar! Voar alto, liberte-se! Uhul! Uhul!